Música Oh meu Deus, se que estás aqui, elas vão sentir O meu gemido me ensina a te adorar É adorar quando eu não respondo 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 Essa garota foi feita em violência E em finalizar uma missa Filha, meu amor, você não existe nenhum lugar Eu estou pronto a te escutar Oh, meu Deus, se você está aqui, eu estou sentindo Nossa, meu Deus, meu Deus, se você está aqui, eu estou sentindo É a glória quando eu confessou, é a glória quando eu confessou Glória a Deus, meu Deus, se você está aqui, eu estou sentindo Glória a Deus, meu Deus, se você está aqui, eu estou sentindo Glória a Deus, meu Deus, se você está aqui, eu estou sentindo Bem-O informalzinho Não há problema, não é bomtır Não há problema Não há problema Olha meu! Olha meu! Olha meu! Olha meu! Quando eu me derrota tudo... Glória! Glória!